Edson Vander, Edson Vander, o rei do prega, tá todo vermelhinho hoje, ó Quando eu ouvi a sua voz, senti no fundo do meu coração Uma imensa afinidade entre nós, que cresce ao ouvir cada canção Tô falando de você, meu grande artista, respeitado dentro e fora do país Quando você canta sempre me encanta, e faz meu dia ser bem mais feliz A sua história eu acompanho desde o início, sei o quanto foi difícil, chega aonde chegou Da Bahia da cidade de Marroaldo, nasceu pra ser campeão, grande artista meu cantor Cristiano Neves, meu ídolo, você é sensacional Cristiano Neves, meu ídolo, sou o seu fã incondicional Cristiano Neves, meu ídolo, você é minha inspiração Cristiano Neves, meu ídolo, você mora no meu coração Quando eu ouvi a sua voz, senti no fundo do meu coração Uma imensa afinidade entre nós, que cresce ao ouvir cada canção Tô falando de você, meu grande artista, respeitado dentro e fora do país Quando você canta sempre me encanta, e faz meu dia ser bem mais feliz A sua história eu acompanho desde o início, sei o quanto foi difícil, chega aonde chegou Da Bahia da cidade de Marroaldo, nasceu pra ser campeão, grande artista meu cantor Cristiano Neves, meu ídolo, você é sensacional Cristiano Neves, meu ídolo, sou o seu fã incondicional Cristiano Neves, meu ídolo, você é minha inspiração Cristiano Neves, meu ídolo, você mora no meu coração Edson Vander, o rei do brega Tudo bem, tudo ótimo Melhor agora Esse musicão, homenagem ao Cristiano Neves Homenagem ao Cristiano Neves, meu ídolo É a música do José Newton e do Paulo Nascimento Ficou ótima, na sua voz, então, linda O Cristiano deve ter amado, né? Ele adorou, ele me agradeceu, já falou comigo e ficou muito feliz Ele merece, né? Um super artista, um cantor espetacular, né? Ele merece todas as homenagens Eu quero aproveitar e mandar um alô com uma criancinha que é minha fã lá do Rio de Janeiro O Kaique e o seu pai, Alex, lá do Catete Um abraço pra vocês Pronto, um abraço E olha, você sabe de uma coisa? Hã? Eu tava apaixonado Você tava apaixonado? Mas ela só tem 13 anos Ô louco, aí não pode, não pode A Pitó É! Filho, é 13 anos em cada perna ali Não cai nessa, não Não, ela tem 13 É por isso que eu não vou pedir ela em casamento Porque ela só tem 13 anos É, não É uma criança Mas é linda, né? É uma criança, pura Pura, igual água Só que não Quer mandar um abraço pra alguém, Edson? Já mandei pro Kaique e pro Alex Pronto Rio de Janeiro, um abraço pra todo mundo Obrigado pela audiência Pelos e-mails, as cartas que a gente recebe de lá, né? Feira de São Cristóvão A todos os cantores de lá da Feira de São Cristóvão Todo mundo de lá, um abraço Tá bom Telefone de contato? É... 21-969-852147 Pronto, só levar o Rei do Brega pra todo o Brasil, não é isso? Com certeza Agora, vamos de Sobrega? Vamos Sobrega com o Edson Sobrega! O Rei do Brega Sobrega, Sobrega, Sobrega Depois do Rei Roberto Eu subo no palco aí o bicho pega Soubrega, 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 soubrega Soubrega, 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 soubrega Eu subo no palco aí o bicho pega Quando o sinto no palco As fãs se agitam E choram aos gritos Com a minha guitarra Agito levando As fãs até lírio Canto as canções Do Roberto Sou mensageiro do amor Cantando brega Me dizem que sou um terror Sou brega Sou brega Sou brega Eu deixo as mulheres Malucas com as minhas canções Sou brega Sou brega Sou brega As minhas loucuras Conquistam qualquer coração As vezes Eu sei o estranho De me vestir e cantar Até pensam que sou maluco Mas não vou mudar O rei Adivir esse jeito Que tenho de contagiar Por isso eu sou brega E amado De onde eu passar O rei O rei